Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live de perguntas e respostas na telemedicina na prática, nosso episódio número 61, tá? E aqui eu vou responder as dúvidas de colegas médicos que desejam ter mais liberdade utilizando a telemedicina no seu dia a dia. Eu sou Asdrubal Cesar, sou médico, educador e hoje eu vou responder as dúvidas de colegas médicos relacionadas à telemedicina, no serviço particular ou na prestação de serviços de telemedicina para terceiros. Então fique à vontade para perguntar durante a live e no final da live eu vou responder as perguntas. Então eu peço a quem está aqui no Instagram, se quiser acompanhar no YouTube, o canal é Telemedicina na Prática, lá tem uma caixa de texto, fica melhor aí para a gente fazer a visualização das perguntas e responder as suas perguntas, tá? Então essa semana eu recebi muitas perguntas aí dos colegas, né, que participaram também aí da jornada Liberdade com Telemedicina, a gente também abriu as inscrições do curso, tem muitos colegas que estão no curso conosco nessa jornada, agradeço muito vocês que estão nessa 12ª turma do curso de formação telemedicina na prática. E eu resolvi trazer algumas dessas perguntas, esses assuntos que foram levantados durante essas semanas e eu trouxe aqui para a live, tá? E muitas delas aí relacionadas a essa questão de telemedicina particular ou na prestação de serviços. Então vamos lá, antes, né, da gente começar, vou pedir para você, né, que está assistindo, responder algumas perguntas, né, para você mesmo aí, né, você pode responder essas perguntas que eu vou fazer, tá? Então quanto é que você deseja fazer por mês até o dia 31 de dezembro de 2023? Você já traçou um objetivo em relação a isso? Quanto você investe por mês para chegar no final do ano fazendo o que você gostaria, né, de fazer por mês no final aí de 2023? Então você põe aí, em dezembro de 2023, quanto é que você quer fazer por mês em dezembro 2023? Agora, quanto você está disposto a investir por mês para chegar nesse seu objetivo, tá? Quantos vínculos de trabalho você tem hoje, tá? Até ontem eu estava numa reunião, foi mostrado, né, nessa reunião lá do corpo clínico que eu participei, a demografia médica, que saiu recentemente e a gente tem lá que a maioria dos médicos tem pelo menos três vínculos, né, a maior parte dos médicos pelo menos tem três vínculos de trabalho. E você, como é que é? Quantos vínculos você tem hoje? Você gostaria de deixar algum desses vínculos que você tem? Você gostaria de parar, por exemplo, de dar plantão ou de fazer atendimentos numa UPA? Ou você gostaria de parar, né, de atender numa UBS que você faz? Quantos desses vínculos você realmente gosta de fazer? Gostaria de continuar? E quantos desses vínculos, às vezes, você gostaria de deixar, né? Quanto tempo você tem, né, do teu dia, tá? Pra você estar com a sua família, pra viajar, pra estudar, cuidar da sua saúde, né? Essa é uma pergunta que, às vezes, passa batido, né, na nossa vida, né, como médicos, a gente não se pergunta, às vezes, não faz essa autoreflexão, passa anos, né, pra chegar nesse momento e falar, meu, quanto tempo eu tenho pra mim, pra minha família, pra viajar, pra eu estudar, né, pra cuidar da minha saúde, quanto tempo eu tenho reservado pra essas coisas, né? A gente vai vivendo, vai deixando acontecer, né, talvez, às vezes, não vai nem vivendo, vai sobrevivendo, né, e aí chega um momento que a gente, às vezes, para e fala, meu, será que é isso mesmo, né? Será que eu tenho que mudar? Será que eu tenho que continuar assim, tá? Então, essas são as perguntas que eu trouxe aí pra você responder pra si mesmo, tá? Então, vou recapitular, aqui, o pessoal tá entrando, né? Então, a primeira pergunta, quanto você deseja estar fazendo por mês até dia 31 de janeiro de 2023? E quanto você investe por mês pra chegar nesse seu desejo, nesse seu objetivo? Quantos vínculos de trabalho você tem hoje? Você gostaria de deixar algum deles? E quanto tempo você tem pra sua família, pra viajar, pra estudar e cuidar da sua saúde, né? Bom, então, dadas as perguntas pra você refletir durante essa live, quando estiver assistindo esse vídeo, e agora vou partir aí pras perguntas que nos trouxeram e que tem a ver com tudo isso que eu deixei de pergunta pra você refletir, né? Então, uma das perguntas que trouxeram é se na teleconsulta, o valor da consulta é menor que o atendimento presencial, né? Então, muita gente pergunta se devo cobrar o mesmo valor, devo cobrar metade, devo cobrar mais, né? Isso é uma pergunta frequente que eu recebo. Então, olha só, eu sou da visão que, pensando no particular, você deve cobrar o mesmo valor que você cobra numa consulta particular, que você, que tem um consultório e cobra na sua consulta, ou que se você ainda não tem, mas pretende atender particular, quanto você cobrar na sua consulta particular? Então, na telemedicina tem que ser o mesmo valor, tá? Assim é que eu oriento meus alunos do curso de formação telemedicina na prática. Já são mais de 200 alunos do que estão no curso e eu sempre passo essa minha visão, pessoal, de que telemedicina é uma ferramenta da medicina. Você está praticando um ato médico e você tem responsabilidade, você tem questão do teu tempo demandado, da tua dedicação, né? E também do teu conhecimento. O conhecimento que você vai usar na telemedicina e no presencial, praticamente é o mesmo. Até na telemedicina você vai usar um conhecimento novo, porque você vai ter que dominar essa ferramenta que é a telemedicina. Você vai ter que estudar ela para utilizar ela da melhor maneira possível. Inclusive, na resolução do Conselho Federal de Medicina, eles também falam lá que o médico precisa se capacitar para utilizar a telemedicina. Então, é um conhecimento a mais que você vai ter que adquirir. Então, não é justo você também, consigo mesmo, né? E até mesmo pensando na valorização da profissão, do trabalho médico, você fazer um valor diferente do que você faria no particular, né? O seu trabalho é o mesmo, tá? E falando de consulta particular, isso é uma outra coisa que me veio essa semana aí, uma pergunta. Há quanto tempo você não faz um reajuste do valor da sua consulta particular? A gente fez um enquete no nosso story e os colegas que responderam essa enquete, a maior parte deles respondeu que faz pelo menos dois anos que não faziam um reajuste do valor da sua consulta particular. E nesses dois anos, quanto a gente teve aí de inflação, né? Quanto houve de perda de poder, né? De compra do valor da sua consulta particular, né? Comparando com outras coisas que você procura consumir de produtos e serviços, né? Então, você precisa também ver isso, né? Nós, às vezes, deixamos, né? Eu tenho meu consultório também, presencial, né? E, às vezes, a gente passa anos sem olhar essa parte e fazer um reajuste. E as coisas subiram de preço, os insumos, né? Tudo que você usa para atender os pacientes, né? O preço subiu, né? Os seus funcionários tiveram reajuste. E, muitas vezes, você não dá reajuste para você mesmo, né? Olha só. Outra pergunta, né? Qual o valor da sua consulta, tá? Quando a gente fala de valor, é diferente de preço da consulta. Quanto vale a sua consulta, o seu atendimento, o jeito que você atende, a sua dedicação, né? Aqui eu tô falando de consulta, mas também quem faz procedimento, né? Quem faz telemedicina também. Quanto tempo, né? Você se dedica para fazer telemedicina? Quanto você investiu para isso, né? Ou quanto vai investir para iniciar os seus atendimentos? Então, isso tem que ser contabilizado. E a maneira que você atende as pessoas, que você se dedica, o tempo que você dedicou ao seu estudo, à sua formação, que é constante, né? Todo médico estuda para sempre, né? Não tem quem não se atualiza e mantém aí um ritmo de estudo, né? Isso é muito importante. Então, você tem que começar a calcular o valor do seu trabalho, tá? Qual o diferencial do seu atendimento? O que você faz de diferente que os seus colegas, vamos dizer assim, não gosto de usar a palavra concorrência, né? Mas que outros colegas da sua área fazem e você faz de diferente? Você inova? Você procura oferecer algo diferente no seu atendimento? Quando a gente fala de inovação, não é só a questão de tecnologia, né? Ter que agregar o valor tecnológico, equipamentos, mas a soft skills também, né? A questão de você aprimorar a sua maneira de ser, as suas condutas, né? Pessoais. Quanto você faz isso diferente dos outros, né? Então, qual o diferencial do seu atendimento e o que levaria a um paciente, por exemplo, a pagar R$500 na sua consulta presencial ou por telemedicina, né? Então, você tem que fazer essas perguntas para si mesmo, tá? Esse mês mesmo eu vou comunicar aos meus pacientes que vai haver um reajuste, né? A gente aqui conversando, vendo aqui a nossa planilha, né? De evolução aqui dos valores do atendimento, a gente fazia tempo que eu não fazia um reajuste e aí a gente vai fazer um reajuste, né? A consulta a partir de julho, as minhas consultas vão passar de R$400 para R$500, tá? Então, isso também é valorizar o seu trabalho, tá? E no curso, né? Algumas pessoas me perguntam também, né? No curso, se eu ensino somente atender particular ou a prestação de serviço através de plantão de atendimento por telemedicina, para várias empresas, né? Então, tem pessoas que querem deixar o plantão, né? Esse é o principal vínculo que os colegas médicos chegam, né? Falando que querem começar a deixar um plantão presencial para ter mais qualidade de vida, né? Eu sempre falo, né? Que bom que tem colegas que gostam, né? De estar lá na frente da porta do hospital, né? Fazendo atendimento de emergência. Ainda bem, né? Todo mundo precisa disso, né? Precisa desses colegas. E o próprio médico, na sua formação, no seu crescimento profissional, precisa passar também pelos plantões de emergência, tá? Então, é importante. Mas, a gente precisa também fazer um ciclo, né? Tem gente que, pode, já atingir uma certa idade na minha carreira, tenho outros planos e eu preciso deixar isso daqui, né? Então, quantos, né? Colegas que querem fazer essas transições, né? Então, dentro do curso, dentro do curso, né? Eu falo sobre algumas expectativas, né? Momentos da carreira do médico, tá? Temos vários colegas médicos em diferentes momentos de carreira lá no curso. Hoje, já passamos aí, são 200 e, acho que, já, 212, 217 alunos, né? A equipe aí depois passa aí, né? Então, assim, são pessoas que são médicos, médicas e estão em pontos diferentes da carreira. Então, eu falo para fazer essa autoanálise da sua carreira, que momento que você está, o que que você quer fazer de diferente, o que que você quer mudar. E, às vezes, né? Tem que queimar um barquinho, né? Então, é aquela história, né? Você foi para um local e queimou o barco, não tem como sair de lá daquela ilha, né? Então, às vezes, você tem que fazer, às vezes, uma queima aí do barco, quebrar uma ponte, né? Para seguir adiante, tá? Então, tem alguns alunos do curso que já estão fazendo, por exemplo, atendimento para empresas, né? Tem empresas que oferecem atendimento em telemedicina, na modalidade tipo plantão. Eu mesmo atendo para uma empresa que é dessa maneira, né? É uma empresa que eu gosto muito porque não é um plantão que você pega na fila ali, o paciente. É horário marcado. Eu acho ótimo, acho muito legal a maneira que eles desenvolveram esse trabalho. Então, você tem outras opções, tem empresas que é que nem pronto atendimento. Tu entra lá, tem uma lista de pacientes, tu vai chamando quem está na vez. É um tipo de atendimento, tá? E temos aqui alguns alunos que já estão fazendo um trabalho desse tipo e já conseguiram trocar ali atendimentos presenciais por telemedicina. Então, a carga horária que fazia no presencial passou para a telemedicina, né? A gente tem a doutora Renata, né? Que eu já fiz até live aqui com ela, que ela é lá da região de Santos, Guarujá. Ela trocou uma parte da carga horária dela de plantão presencial e passou para fazer telemedicina. Então, não tem deslocamento, né? Não tem que ficar indo para o hospital, sair de casa, às vezes, à noite, de madrugada. Então, tem esse ponto de segurança, que é muito legal. Tem o ponto da comodidade, né? Do conforto de você estar no seu ambiente e liberdade geográfica também, né? Isso daí é muito legal. E a gente tem também duas colegas médicas que prestam serviço para a Beneficência Portuguesa de São Paulo, que tem um programa, que hoje eu até fiquei muito feliz de ver numa notícia de jornal. Hoje eu coloquei lá no Google, né? Porque eu sempre estou vendo as notícias da telemedicina. Coloquei lá, telemedicina e cliquei em notícias, né? E aí apareceu uma notícia muito legal que o estado do Alagoas pretende integrar os 102 municípios num sistema de atendimento de telemedicina com a participação desse serviço da Beneficência Portuguesa, né? Eu tenho duas alunas, uma é dermatologista e outra para a endocrinologista que estão fazendo, né? Já a prestação desse tipo de serviço através da Beneficência Portuguesa. E eu também fiz entrevista com elas aqui nas lives, né? A gente tem umas lives de entrevista com alunos e se você quiser procurar ali, depois vai ver essa entrevista. Então foi bem legal e elas contam lá um pouco sobre isso e como para elas foi gratificante fazer esse tipo de trabalho. Porque, por exemplo, uma que é endocrinologista comentou, tinha pacientes do interior, do Nordeste, dessas cidades que ela está prestando esse serviço de teleinterconsulta, que isso também é muito legal. Eu acho que isso vai ter muito futuro no SUS, tá? Então a teleinterconsulta vai ajudar muita gente, vai ajudar muito o sistema de saúde. E ela estava falando que tinha muitas pessoas que ela foi atendendo e já tinha, desde diabetes, há 10, 15 anos e nunca tinha tido a oportunidade de passar com um especialista em endocrinologia para uma consulta. Então, quando ela me contou, eu fiquei muito feliz também de me sentir até parte disso, né? Porque como ela foi aluna do curso, se desenvolveu ali na telemedicina e está prestando esse tipo de serviço, eu me senti parte disso. Eu achei muito legal, me emocionou bastante, né? E também, como eu contei, né? Da outra colega que é clínica, ela é clínica geral, sempre trabalhou em plantão, gosta, né? Da emergência e ela começou a tirar um pouco do atendimento de plantão presencial e foi passando para a telemedicina. E isso também eu fiquei muito satisfeito de ver a colega contar, né? Ver que melhorou a qualidade de vida dela, que ela tem, né? Essa liberdade geográfica também, ficou mais feliz com esse tipo de atuação por telemedicina, tá? Bom, aí vem uma pergunta, né? Ah, legal, obrigado. A Vanessa está comentando que achou legal também, obrigado. Quem está no Instagram, se quiser vir para o YouTube, canal Telemedicina na Prática, a gente tem uma caixa de chat, lá eu enxergo melhor os comentários. Aqui eu tenho que fazer uma esticadinha aqui de pescoço para ver o celular que está atrás do notebook. É os bastidores aqui, se tirar uma foto, vão ver que o meu notebook está em cima de alguns livros para ficar mais ou menos na altura do meu olho, a câmera, o celular também está alinhado aqui, mais ou menos na mesma altura aqui, para dar aquela sensação de olho no olho, né? Então eu também falo isso no curso de formação telemedicina na prática, algumas nuances da comunicação, utilizando a videochamada, tá? Isso se chama telepropedêutica, tá? É uma maneira de fazer as coisas, né? A propedêutica médica é como a gente faz todo o nosso trabalho, né? O exame clínico, né? A anamnese, o exame físico, e a gente tem uma maneira de atender por telemedicina, e essa maneira se chama telepropedêutica, né? Então, eu faço esse jogo de tentar deixar as coisas assim como se a gente estivesse conversando mesmo, frente a frente, tá? Só que às vezes, por causa desse posicionamento dos equipamentos, eu tenho que dar uma esticadinha aqui, para dar uma olhada lá no Instagram também, né? Se o pessoal está deixando perguntas, está dando comentário. Então, convido, né? Para vocês virem aqui para o YouTube, que eu tenho a tela mais fácil para eu enxergar aqui e ver as perguntas ou comentários que estão deixando. Eu quero aproveitar saudar aqui o doutor Paulo César, obrigado pela presença. Alunos, né? Já do curso de formação telemedicina na prática estão acompanhando, e também tem pessoas que participaram da jornada, que acompanham o nosso canal, também estão acompanhando. E hoje, a gente está com o último dia de inscrição para o curso, tá? Para essa décima segunda turma, tá bom? Eu vou falar agora mais sobre essa questão do plantão, né? De telemedicina, né? Vou chamar de plantão, mas não é uma emergência, né, pessoal? É um pronto atendimento para situações clínicas, de baixa complexidade, tá? Para você, né, que quer atuar para uma empresa, por exemplo, né? E aí, muitos colegas me mandam alguma pergunta, né? Ah, o plantão de telemedicina, ele paga quanto? Paga a mesma coisa que o presencial, né? Todo mundo quer saber isso aí. Então, o que que acontece? Tem que fazer um cálculo, tá? Que é o quê? Lá no plantão presencial da cidade que você reside, quanto paga na porta do hospital? Ah, lá no plantão paga 120 a hora, por exemplo, a hora de atendimento. Ah, tá. Quantos pacientes são atendidos por hora, no horário de pico, né? Não é? Ah, mas eu moro numa cidade pequena, aí tem um plantão de 8 às 10, tá um movimento, né? Aí começa, né? Tem aquele negócio do plantão, né? Começa a novela, aí diminui o atendimento. Acaba a novela, aumenta o atendimento. É dia de final de jogo, de Copa do Brasil, é baixo atendimento, né? Acaba a final da Copa do Brasil, aumenta o atendimento, né? Então, assim, eu falo para os colegas, calcula quanto paga o plantão, uma hora de plantão na sua cidade, na porta do hospital, e quantos atendimentos são feitos por hora. Aí você faz uma divisão, tá? Você pega 120 e, de repente, você atende 6 pacientes por hora, né? Bem movimentadinho aí, né? Aqui na minha cidade, é isso que acontece no hospital regional aqui, né? Muito movimento. Então, é 5, 6 pacientes, às vezes, numa hora, né? E muito caso clínico, aí, claro, vem, às vezes, emergência, né? Tem trauma, né? O cara tem que atender tudo, né? Quem tá lá no plantão, atende desde as, né? Das coisas que a gente fala assim, ah, isso aqui nem era pra estar no plantão, mas o paciente não sabe disso. Ele vai procurar onde precisa, né? Então, ele acha que precisa, ele vai lá, né? Então, isso de orientar os pacientes aonde ele deve ir, né? Isso até faz parte da nossa responsabilidade e também do sistema de saúde. E até a telemedicina vai ajudar nisso também. Existe a teletriagem médica e eu também tenho muita confiança que isso daí vai crescer muito no país também, vai ajudar muito a desafogar as emergências. Mas vamos lá. Pega aí, 120 reais, divide por 6 pacientes atendidos por hora, lá no horário de veículo, dá 20 reais pro paciente. Vamos botar, então, 120 dividido por 5 pacientes, né? Vai dar 20, vai dar 26 reais, né? Por paciente, tá? Aí, tu tem que ver quanto na empresa de telemedicina que você pretende prestar serviço, eles estão pagando por atendimento ou por hora, tá? Porque às vezes o colega faz uma conta assim, ah, mas por atendimento eles estão pagando, né? X reais. Ah, mas isso é valor baixo. Depende. Tem que ver quantos pacientes você vai atender por hora, tá? E aí faz a conta, ah, eu vou atender 4 pacientes e fiz a conta que vai dar mais do que uma hora de plantão lá no hospital que eu, da minha cidade, às vezes acontece. Ou então eles vão pagar por hora e vão definir o número X de atendimentos por hora, tá? A empresa que eu atendo, ela faz isso, ela paga por hora e são três atendimentos por hora, sendo que nesses três atendimentos, às vezes acontece de ser dois atendimentos de retorno, dois atendimentos, às vezes, só pra fazer alguma parte administrativa, né? Então tem questões que são bem mais rápidas, outras que são consultas mesmo que demoram mais. Mas você faz a gestão do tempo e você sabe que tem três pacientes pra atender naquela hora, né? Então eu, praticamente, pra mim é tranquilo, né? Essa empresa eu acho legal, dessa maneira que eles adotaram. E tem várias empresas, né, que fazem esse tipo de serviço. Eu não falo de empresa aqui, tá? Pessoal que, o pessoal às vezes pergunta, ah, mas qual empresa que você trabalha, né? Tal, porque aqui é aberto, tem compliance das empresas, né? Hoje as empresas têm todo um negócio chamado compliance, né? Empresas grandes têm compliance. Então, pra você falar o nome dela, usar a marca e tal, você tem que falar com eles lá e ter o compliance da empresa, tá? Então essas empresas, tem várias empresas, né? Se você botar ali no Google, né, empresas, telemedicina, empresa, trabalho médico, telemedicina, vai às vezes aparecer empresas que tem lá um local pra cadastro do médico e tal. Dentro do curso, que é um ambiente fechado, né? Eu falo lá dentro do módulo, né? De local e oportunidades de trabalho, né? E tal. Aí a gente troca algumas informações, porque eu até recebo, né, de algumas empresas, solicitação de indicação de médicos, porque como hoje, né, o canal Telemedicina na Prática no YouTube e o nosso Instagram é o maior, né, vamos dizer assim, canal sobre esse assunto, né? Telemedicina no Brasil, tá? E isso daí eu comecei a procurar ver se tem outros do mesmo tamanho, tem, né? Então, assim, aí acaba que as empresas também acabam me achando, né? E vem e pergunta, né? Ah, tem médico pra indicar? Às vezes eles mandam um especialista nessa área, clínico geral, médico de família, sempre que eu recebo, eu repasso pros meus alunos lá dentro do curso, tá? E também, a gente tem um grupo no Telegram, né, onde a gente tem lá a participação dos alunos e muitos alunos também recebem uma informação, mandam lá no grupo, a gente troca muitas experiências, tá? Então, acho que sobre a remuneração, né, sobre o plantão, ficou legal, acho que esclareceu, sobre a questão de particular versus prestação de serviços, né? E agora eu vou responder as perguntas aqui do pessoal, né? Obrigado quem chegou aqui, tá no nosso chat aqui, tá? Então, até vou aproveitar, né, tem alguns alunos aqui do curso de formação telemedicina na prática que estão aqui acompanhando. Eu aproveito aqui pra saudar e agradecer aí os alunos que estão ingressando por estarem aí animados, né, em começar o curso, cheio de energia, né? Então, vai ser muito bom. Então, vou ver aqui, ó, o colega, doutor Álvaro, né, deixou aqui uma pergunta, né? Ele tá comentando aqui que tá no início da carreira dele em consultório, de acupu... aí mudou o nome, né, na especialidade médica, agora é acuputuriatra, né? De acuputuriatria. Tem que ir na fonoaudióloga pra falar, cara. E ele falou que trabalha numa emergência, né, mas também tá desejando mudar, né? Se ele deve procurar uma empresa pra prestar atendimento em telemedicina e quais opções, né? Então, sim, né, você deve procurar e, como eu falei, fazer essa análise, tá? Da carga horária, quanto paga, quantos pacientes vai atender por hora, tá? Também não adianta a gente ir pra uma empresa, e é até bom que a gente não aceite serviços desse tipo, porque é difícil, né, pra você trabalhar assim, que nem uma empresa queria pagar um valor pequeno por atendimento, mas, em contrapartida, eles falaram assim, não, mas você vai conseguir atender seis pacientes numa hora? E eu falei, não, não dá, não tem qualidade. Não dá, em telemedicina não dá pra você atender seis pacientes numa hora, né? Eu não consigo, né, e olha que eu tenho experiência, né? E aí eu falei, não, aqui eu não quero, né? Então, se a gente tiver esse movimento de exigir qualidade, né, nos locais que a gente atende, isso não vale só pra ter na medicina, no presencial também, né? De exigir qualidade pra poder atender bem as pessoas, né? Ter qualidade pra fazer o nosso trabalho, isso é um movimento que vai ajudar todos os médicos, né? E, então, as opções, né, Álvaro, e aqui já emendando a Raquel também, pergunta, as opções eu vou tratar mais lá dentro do curso, tá? De empresas e tal. Tem um módulo que tem algumas empresas que eu deixei lá pra vocês darem uma olhada, tá? Não sei se o colega já chegou nesse módulo, tá? E também lá dentro do grupo, tá? Do Telegram, inclusive os alunos que estão entrando agora no grupo do Telegram, podem acessar as mensagens antigas, né? Dependendo da versão do Telegram que você usa, você pode rolar a barra de mensagens pra ver as mensagens antigas, antes de você ter entrado no grupo. E lá tem várias empresas que eu coloquei lá, que estavam procurando médicos e tal. E eu aconselho até, quando você vê uma empresa que está procurando médico, mesmo que não seja da sua especialidade, a procura por essa especialidade, vamos dizer, a empresa X está procurando um médico da área de psiquiatria. Eu aconselho você mandar o teu currículo, colocando a sua especialidade, né? Se é clínico geral, se pretende atender clínica geral, se pretende fazer a sua especialidade de prestação de serviço telemedicina. Porque uma hora ela vai precisar da tua especialidade. E aí você já tem lá um cadastro que está ali aguardando, às vezes, o contato, né? Então, a gente tem que fazer esse movimento de buscar, né? De se expor também. Tem que ter, por exemplo, perfil no LinkedIn, né? É lá que estão as empresas, né? Hoje, a rede social de troca de informação sobre mercado de trabalho, tá? Sobre prestação de serviço, consultoria, tudo está lá no LinkedIn, tá? Então, você tem que ter um LinkedIn, tá? A empresa que eu trabalho foi pelo LinkedIn, né? A gente se encontrou por lá, né? A primeira que eu trabalhei foi por uma indicação de um colega, né? Lá em 2020, um colega que nem queria fazer telemedicina, não estava nem aí para a telemedicina. Ele recebeu uma mensagem, né? Ele é dermatologista e faz muita parte de cirurgia dermatológica. Ele recebeu uma mensagem de uma empresa que estava procurando médicos para fazer atendimento, né? Em telemedicina, de clínica geral. Aí, ele me passou. Foi a primeira que eu entrei. Então, essa questão da gente colaborar entre nós, trocar informações, esse é o objetivo, por exemplo, desse grupo do Telegram, que é o grupo dos alunos, tá? Então, você vai buscar essas informações também, de forma ativa, mas tem ali um apoio, né? Para os nossos alunos. E dentro do curso, como eu falei, tem um módulo lá que tem um link de algumas empresas que eu fiz uma sondagem que eu sei que tem como cadastrar o currículo e oferecer serviços, tá? Então, obrigado aí pela pergunta, Álvaro, Raquel também, Paulo, César também, né? Paulo está lá conosco, né, Paulo? Como posso propagar que atendo por telemedicina nas redes sociais? Tá? Muito boa a sua pergunta. Você pode, né, falar que você atende telemedicina, está tudo ok, desde que você faça toda a sua publicidade médica dentro das normas da Resolução 1974-11, tá? Que é a norma vigente sobre publicidade médica, tá? Então, você tem que observar o que está na norma e fazer isso nas suas redes sociais, tá? E é importante você falar nas suas redes sociais que você atende por telemedicina, como funciona a telemedicina, quando você, quando a pessoa, né, pode utilizar a telemedicina e quando ela não pode utilizar a telemedicina. Aí dá exemplos, né? Por exemplo, olha, telemedicina não é para situações de emergência, que a pessoa esteja, por exemplo, com falta de ar, que está tendo dor no tórax, né? Você pode fazer alguns exemplos, né? Suspeita de infarto, né? Convulsões. Não é para telemedicina. Isso aqui é emergência, tem que acionar o serviço de emergência, atendimento presencial, né? Então, você pode esclarecer nas pessoas. E se você é especialista em uma determinada área, você pode anunciar, né, sua especialidade, desde que você tenha o RQR registrado, né? Você pode anunciar e você pode falar sobre várias coisas da sua especialidade e ir caixando qual o momento da entro da sua especialidade, por exemplo, que a telemedicina pode ser usada. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Tem muitos cirurgiões que falam, ah, a telemedicina não serve para cirurgia. Não, serve. Você pode comentar aqui o retorno da consulta, em alguns casos, que você já avaliou o paciente, pediu exames complementares para, de repente, fazer algum tipo de cirurgia eletiva. Você pode fazer esse retorno online, né? E para cirurgia, por exemplo, isso é muito bom, porque muitos cirurgiões, principalmente em cidades-pólo, atendem pessoas de locais distantes. E para essas pessoas, é dispendioso se deslocar 100, 200 quilômetros, 300 quilômetros, para fazer uma consulta de retorno, onde não vai haver novamente o exame físico, às vezes, em muitos casos, que seria para ver os exames de rotina, pré-operatória, e fazer alguns acertos ali. Então, um exemplo de como pode utilizar a telemedicina. E você falar sobre isso. Outra questão que é interessante é falar sobre notícias relacionadas à telemedicina, tecnologia que está avançando. Então, existem alguns equipamentos, smartwatches, que estão sendo liberados pela Anvisa para monitoramento de algumas condições e sinais vitais. Equipamentos que podem ajudar no exame físico à distância. Então, tem muita coisa que você pode conversar, vamos dizer assim, com o seu público. Aí, claro, tem gente que fala mas eu não gosto de fazer vídeo. Ok, tem outras maneiras. faz caixa de texto, faz imagem, faz mapa mental, aqueles desenhos. Tem que ter criatividade. Então, assim, hoje a gente teve uma mudança muito grande nesses últimos 20 anos do comportamento do consumidor de serviços e produtos. Não é só na medicina, em tudo. Então, as pessoas iniciam o relacionamento antes mesmo de conhecer a pessoa pessoalmente. Então, hoje a gente tem as redes sociais, venda de produtos online, prestação de serviços online. E com a medicina não vai ser diferente. Isso vai ter essa mudança também. Eu até falo que nos próximos anos a gente vai experimentar uma mudança onde os pacientes, que são esses pacientes jovens, que estão agora chegando aí com 25 anos, mais ou menos, né? É uma geração que nasceu praticamente com o smartphone na mão. Eles vão questionar se realmente precisam ir no consultório médico fazer um atendimento presencial. Antes de ir no consultório, eles vão querer saber se é preciso ir. E aí que entra novamente a questão da telemedicina, onde você vai fazer uma anamnese, vai fazer uma videochamada com esse paciente e vai definir algumas coisas com ele e até mesmo se precisa ou não ir presencialmente, tá? Isso já aconteceu comigo de o paciente entrar em contato porque ele não quer ir até um atendimento presencial. Está se tornando comum isso, né? E eu atendo esse perfil de pessoas jovens, de 25 anos, em média, que entram em contato falando olha, doutor, eu achei você aqui por causa da telemedicina e tal, e eu queria saber se o que eu tenho preciso ir no consultório do médico fazer um exame, né? E aí a gente conversa, vê a condição, tá? Então, claro que sempre o exame presencial vai ser o padrão ouro, né? Do atendimento, né? Isso a gente vai ter que sempre colocar isso, que o exame presencial é o padrão ouro, mas às vezes você pode adiantar muita coisa para o paciente até ele chegar no atendimento presencial. Isso também evita automedicação, evita que o paciente às vezes fique ali naquela situação esperando ver o que vai acontecer com ele, se vai piorar ou não vai piorar, e aí às vezes a situação fica mais grave. Então, eu sou da linha que é muito melhor o paciente ter acesso ao médico para tirar uma dúvida, né? Ter um esclarecimento, uma orientação, dar um norte no caso dele, do que ele não ter acesso, tá? Certo? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui também, o pessoal está entrando aqui, legal. Obrigado aqui, o pessoal que está também no Instagram, se quiser vir para o YouTube, canal Telemedicina na Prática, tá? Olha só, então, o Paulo segue aqui na pergunta dele, né? Considerando que a área médica é de grande interesse geral, verdade, é assunto de saúde, o pessoal tem curiosidade. Você acha válido investir em tráfego pago, segmentado, para ampliar sua base de leads, paciente potencial? Paulo, sim, é importante, isso eu até falei com uma colega esses dias, que ela tem uma boa presença digital, tá? Tem um Instagram legal ali, ela faz muito vídeo, só que ela falou assim, não está crescendo, mas o meu Instagram parou, não cresce mais, não passa desse número aqui, vou botar ali, 2.500 seguidores. Não vai, não vai mais para frente, está aqui, parou aqui, cresce um pouquinho, depois dá, é? Aí eu falei, olha, chega um momento que o orgânico, ele para ali, não vai avançar muito, a não ser que, sei lá, tu fez um vídeo que viralizou, como aconteceu com um dos nossos ex-alunos também, que tem uma presença digital muito legal, e ele fez três vídeos que viralizaram, né? Então, foi assim, um acontecimento, mas na média, o orgânico, ele vai devagar, para crescer é difícil, tá? Então, pode sim fazer tráfego pago, sim, mas também respeitando as regras da resolução 1974, 1974, 1974, 11, para que você faça isso da maneira correta, tá? Dentro do curso de formação telemedicina na prática, a gente não é um curso de marketing digital, de jeito nenhum, tá? É um curso de telemedicina, só que a telemedicina, ela permeia tudo também da medicina, né? É uma ferramenta da medicina, então, acaba que a gente também fala sobre questões relacionadas à publicidade médica, né? Então, a gente tem uma aula dentro do curso sobre publicidade médica, temos uma aula sobre posicionamento digital com a nossa estrategista digital, eu até falo assim, se você me achou, é porque tem um trabalho aí da nossa estrategista digital, então, se você me achou, né? Você aplicando algumas questões aí que a gente vai trabalhar do posicionamento digital que tem dentro do curso, você também vai poder ser achado, né? Claro que se você investir em tráfego pago, aumenta muito mais isso daí. Mas, se você não tem nenhuma presença na internet, eu até sempre falo, faz um exercício aí, pessoal, quem está assistindo, coloca a tua especialidade, ou se você não tem especialidade, se é clínico geral, pode escrever lá, clínico geral, e a tua cidade, e veja como você aparece lá, se você aparece ou não aparece na primeira página da pesquisa do Google. Ou então, no caso, né, Álvaro, o pessoal não procura por acumputriatra, né? Vamos falar uma verdade aqui, o público leigo não procura dessa maneira, mas se você botar acumputurista e o nome da sua cidade, veja se você já aparece na primeira página do Google, tá? Então, é um exemplo, né, para o Álvaro aqui. E isso também é importante, tá, gente? A gente tem que se adaptar também como o público, ele vai nos buscar. Então, eu não posso ficar usando termos técnicos que o público leigo não usa, né? Então, se eu ficar lá botando lá, né, no Google, só como palavra-chave, né, pegar aqui o Álvaro de novo como exemplo, né, a especialidade dele, acumputriatra, não vai achar, né, o pessoal não procura assim, tá? A minha irmã é também especialista nessa área, né, e até eu falei com ela, olha, poxa, tá difícil, né, o pessoal vai ter que fazer um trava-língua aí, né? Por quê? fizeram essa distinção justamente para fazer a diferença de quem é médico, especialista nessa área, de quem não é médico, né, porque a gente sabe que a acupuntura tem outras profissões que também utilizam, né, dessa técnica, né? Então, foi uma estratégia de diferenciação, mas que não é popular, né, então a gente tem que ter isso em mente também quando trabalhar essa questão do seu posicionamento digital, e claro que você tem que se denominar como especialista nessa área, mas as palavras-chave de busca são diferentes, né, e elas ficam ocultas, né, não fica aparecendo as palavras-chave de busca na tua publicidade, elas são as palavras-chave que as pessoas usam para achar você, né, o assunto que você domina ou a sua especialidade, tá? Espero que eu tenha ajudado aqui também, né, a pergunta do colega, e vocês que estão no curso, né, e estão mandando pergunta aqui, obrigado por participar, ótimo, show de bola, mas também lá no Telegram, né, no nosso grupo, até o Álvaro mandou pergunta lá, respondi lá, né, vamos também bater esse papo lá dentro, tá? Porque a dúvida de um é a dúvida de outros, né, então acho bem legal, assim, a gente ter esse bate-papo, né, lá no grupo, tá bem interessante. Já começou a 12ª turma com bastante pergunta ali, a gente já teve alguns esclarecimentos de dúvidas, e tá sendo bem legal, né, o que que vocês estão achando lá do grupo do Telegram, quem chegou agora, achou que é uma ferramenta boa, né, diz aí, né, eu vi que vocês estão participando lá também no grupo, então, Paulo, tem a aula lá dentro do curso de posicionamento digital, é um módulo 8, né, porque são sete módulos do curso, e a gente deu um bônus, né, que é o módulo 8, tá, que é de posicionamento digital, e esse bônus é com a nossa estrategista digital, a Cristiane Borchard, tá? Raquel pergunta sobre como faz a questão dos atestados, tá, então, olha só, Raquel, atestado, tá, é um documento médico, a princípio, a resolução da telemedicina, ela traz que você tem autonomia de decidir se você faz primeira consulta, se faz retorno, e também sobre teu atendimento, o que vai incluir, às vezes, a emissão de um atestado médico. o que está proibido por resolução no momento, e foi o tema da nossa live de segunda-feira, é o atestado ASU, né, que é o atestado de saúde ocupacional, esse atestado não pode ser emitido sem o exame presencial do paciente, e para as questões periciais, tá, e aí na questão pericial, vai ter uma grande discussão, que o INSS está no movimento de utilizar a telemedicina nas perícias médicas do INSS, porque tem muitas perícias que são documentais, né, e então, eu acho que é aí que eles vão começar, tá, então, veja bem, né, que atestado você que vai definir, tá, tem atestado que é de afastamento para fins de isolamento, que se você ver na condição clínica do paciente que você atendeu, que é condizente, que ele precisa de um afastamento do trabalho, que ele precisa ficar em isolamento porque está com uma condição que necessita isolamento, né, a gente não fala porque derruba live às vezes, né, então, você vai dar o atestado, né, é um documento, e vai ser enviado de forma eletrônica, que nem uma receita digital, e tem que ser assinado digitalmente com certificado eletrônico, tá, se não assinar com certificado eletrônico, não tem nenhuma validade documental, né, esse documento não vale nada, tá, é só uma cópia, é um arquivo que não tem assinatura, então, você tem que ter o certificado digital para fazer a sua assinatura digital, tá, valeu, obrigado aqui, o Álvaro comentou que gostou, né, achou excelente a ferramenta lá do Telegram, obrigado, Álvaro, o Paulo também agradece aqui pela resposta, Raquel, a gente tem um delay, talvez eu já respondi aqui agora que vocês vão estar vendo, né, bom, vocês já viram, por causa do delay, então, pessoal, e aí, valeu, Raquel, aí, agora ela respondeu, e, então, pessoal, quem já está no curso, legal demais, a gente vai ter muita coisa aí, vocês vão ter acesso de 12 meses ao curso, podem assistir a aula sempre que quiser, rever, rever a aula, né, e quem ainda não ingressou no curso, hoje é a última chance para ingressar na 12ª turma do curso de formação Telemedicina na Prática, tá, então, acessa o link aqui na bio do Instagram ou na descrição desse vídeo, tá, para você fazer a sua inscrição hoje até as 23 horas e 59 minutos, então, tem exatamente aqui, né, mais um tempinho aqui de duas horas aí, né, para você fazer a sua inscrição, tá, e, além disso, né, a gente tem alguns bônus, né, que ainda estão disponíveis, né, porque teve os primeiros bônus que, né, já foi para os 10 primeiros, né, e tal, logo acabou, né, foi lá na manhã de segunda-feira quando a gente abriu as inscrições, já tinha acabado, e, mas a gente ainda tem alguns bônus disponíveis para todos que fizeram inscrição para a 12ª turma, tá, então, tem um bônus extra que vai ser pela última vez liberado para essa turma que vai ser a última que vai receber esse bônus, então, aproveita, se você ainda não entrou, que esse bônus é o seguinte, é um bônus que eu faço uma simulação de atendimento por telemedicina individual com o aluno, cada um individualmente, não é em grupo, e a gente faz a jornada do paciente, é super importante fazer isso, a jornada do paciente, conhecer como o paciente, né, chega até você, né, utilizando a telemedicina, então, é importantíssimo, é, deixa eu pedir aqui auxílio aqui para a pessoa da técnica aqui, né, tá acabando a bateria aqui, ter que colocar na tomada. Então, é, é muito importante essa jornada aí que eu faço com, individual com cada aluno, tá, essa simulação de atendimento. Então, é a última vez que a gente vai fazer isso, porque a gente já passou de 200 alunos, né, então, para eu me dedicar, para eu fazer isso individualmente, já agora, mudou o jogo, né, não vai ser fácil fazer isso como eu estava fazendo até agora, 200 alunos do notebook. Então, estou pedindo aqui para botar na tomada aqui. Então, a partir das próximas turmas, não vai ter esse bônus extra que vocês vão ter acesso nessa, nessa da 12ª turma, tá? Além disso, tá, esse, essa simulação, ela vai passar a ser uma mentoria paga, né, algo extra, além do curso, tá? Então, fica a dica, né, até hoje, 23 horas e 59 minutos, você, entrando nessa 12ª turma, vai ter esse bônus. E esse bônus é para os alunos que ingressaram nessa, até essa 12ª turma e assistirem 75% das aulas, porque não tem como eu fazer uma simulação com um aluno que não assistiu as aulas, né? Então, é muito importante que o aluno assista as aulas, tá? Para a gente poder fazer bem essa simulação e aproveitar. Olha, a doutora Renata passa aqui para dar boa noite. Oi, doutora Renata, tá passando aqui, eu comentei, né, do teu caso ali de trocar os plantões presenciais pela telemedicina, que tá dando certo, que bom, né? Tô muito feliz aí por ti. Então, temos mais outros bônus, né? Temos um bônus de desconto de 25% a 30% de desconto para dois tipos diferentes de prontuários eletrônicos com plataforma de telemedicina integrada. Então, quem tem consultório particular, quer fazer a sua telemedicina de forma individual, como pessoa física ou pessoa jurídica, como profissional liberal, você precisa ter um prontuário eletrônico com ferramenta de videochamada. E a gente conseguiu com duas empresas, né, que a gente falou com eles e tal, são duas empresas que eu, inclusive, utilizo os serviços, né, então eu sou cliente deles também. Eu falei com eles, olha, eu sou cliente de vocês e vamos dar um desconto para os alunos do curso, né, aí eles fizeram aí um desconto de 25% a 30% de desconto, tá? Então, super importante, tá? No bônus dois, como transformar as dúvidas de WhatsApp em atendimento por telemedicina. Isso daí é super importante, porque quem nunca recebeu uma perguntinha por WhatsApp ou um PDF de um exame e vem aquela pergunta, e aí, o que que tem nesse exame? E aí, o que que eu faço? Tô com tóxico, que xarope que eu tomo, né? Olha, essa lesão aqui, manda uma foto de uma lesão de pele, que creme que eu passo, né? Quem nunca recebeu isso, né? Então, todo mundo já recebeu isso aí no WhatsApp. Aí entra a importância de a gente formalizar o atendimento por telemedicina, porque tem regra, tem resolução para isso, não é mais para você ficar fazendo troca de mensagem por WhatsApp de assunto médico, fazendo consulta por WhatsApp, não pode, né? Então, tem regra, tá? Então, regra tem que ser obedecida, resolução da telemedicina traz regras. Outra coisa, não é formal, né? Não tem formalidade, você não registra isso num prontuário, é um risco para o teu ato médico. E três, você não recebe por isso, você está deixando de fazer outras coisas no seu horário, que você está ali, né? Em casa, com a tua família, e aí tem que ficar lá respondendo a pergunta e não sei o que, e você não está recebendo os honorários justos e devidos, porque é justo que você receba pelo teu conhecimento, pela tua dedicação, pelo tempo que você está ali se dedicando num atendimento, e pela responsabilidade que você tem naquele atendimento, tá? Então, é justo, tá? É ético, inclusive, porque está no código de ética médica que o médico deve receber honorários justos pelo seu trabalho, tá? Então, dentro do curso eu falo sobre isso, como transformar essas dúvidas de WhatsApp em atendimento por telemedicina, tá? E aí, o pessoal fala, ah, mas aí a pessoa me mandou mensagem, e aí eu falei que o certo é fazer uma consulta, e ela não me procurou. Não tem problema, você fez o que era certo, que é fazer a formalização desse atendimento, para poder, justamente, prestar o melhor atendimento que aquela pessoa merece, né? Do que ficar trocando mensagenzinha de texto ali, e isso também não é bom para a pessoa, porque depois ela tem ali, ah, eu estou com dúvida, não quero incomodar de novo, aí ela pode piorar de uma situação, né? Ou você não registrou esse atendimento, e a pessoa tem uma condição que precisa de saber o que aconteceu, cadê o prontuário, doutora, cadê o prontuário, doutor, né? Então você tem que ter isso registrado. Ah, mas eu faço o print das telas e guardo, não vale nada, não vale, print de tela não tem valor, tá? Só vai ter valor se você for lá no cartório fazer uma ata notarial, você vai fazer isso? Toda vez que te mandarem dúvida no WhatsApp, você não vai fazer. Então o que você tem que fazer? Registro em prontuário, atendimento por telemedicina, pelo menos, ou falar para a pessoa, me procura no consultório, tá? E a gente tem muita dificuldade disso, porque a gente acaba confundindo a profissão médica com um sacerdócio, e ela não é o sacerdócio, tá? Ela é uma profissão, é um trabalho que você exerce, um trabalho que tem um apelo social grande, ok, não deve ser mercantilista, ok, mas também deve ser remunerado, sim, até porque, se você não tem remuneração, como é que você vai se atualizar, como é que você vai estudar para poder dar um melhor atendimento para as pessoas, tá? Então, e se você está aí com as suas contas aí penduradas, como é que você vai ter cabeça para dar um melhor atendimento para as pessoas? Daí que é a importância da remuneração do honorário médico. Isso é importante não para o médico, é importante para a sociedade como um todo, tá? Porque o médico, estando remunerado de forma justa, ele pode prestar um melhor atendimento para a sociedade, tá? Então, isso daí é algo que a gente tem que refletir. E a gente passa anos aí dentro da faculdade de medicina, da residência médica, e ninguém discute isso, né? E traz essa visão que é importante. Só se fala assim, não, medicina não é uma profissão mercantilista. Ó, não pode exercer a medicina como no comércio. Ok, não pode. Mas, lá mesmo, no código de ética diz que tem que receber honorários justos pelo seu trabalho. Então, por isso, a ideia é essa, que você tenha tranquilidade para exercer a sua profissão, tá? Não ficar aí preocupado lá, tá no meio de uma cirurgia, tá pensando no boleto que tá chegando, né? Claro, né? Você também não pode ficar fazendo dívida à toa, né? Também tem que ser responsável com as suas contas, né? Mas, você não pode ficar com essa preocupação durante a sua atuação como médico, tá? Você não pode ter essa questão. E outra, como você vai reinvestir na sua carreira na sua capacitação para atender melhor as pessoas se você não tem condição financeira para isso, tá? Então, a remuneração do médico ajuda ele a se manter atualizado e ele prestar um melhor atendimento para as pessoas, tá? nosso terceiro bônus tem a ver um pouco com essa questão da questão tributária, né? E da prestação de serviços por telemedicina. Muitos colegas médicos que participaram do curso, né? Lá nas primeiras turmas traziam uma dúvida que era ah, mas para eu fazer telemedicina eu preciso ter uma empresa? Eu posso fazer como pessoa física ou pessoa jurídica? Aí nós fizemos o seguinte, trouxemos o bônus 3 que é pessoa física ou pessoa jurídica? Qual a melhor opção para atender por telemedicina? Nessa aula do bônus 3 eu trago um contador para esclarecer isso, tá? Inclusive é o meu contador, né? Então eu trago ele para esclarecer isso, né? Faz uma aula, né? Sobre isso daí para vocês terem essa melhor visão de fazer a escolha de como você vai trabalhar. Pessoa física ou pessoa jurídica, tá? E também eu falo, né? Dentro do Telegram muitas vezes eu comento sobre algumas vantagens, né? de você fazer pessoa jurídica, por exemplo. Grupo no Telegram, tá? Grupo no Telegram é o nosso bônus número 4 que até comentei aqui o Álvaro colocou que ele gosta da ferramenta achou boa show ele é um grupo que é importante porque a gente vai ter ali dentro do grupo insight, oportunidades novidade, network troca de experiência. Até essa essa décima segunda turma esse grupo é grupo aberto dos alunos, tá? somente os alunos participam mas porque é aberto no sentido de que eu coloco mensagem os alunos colocam mensagem podem mandar dúvida lá direto eu respondo dúvida lá a gente tem debate a gente tem troca de informações e o network mas como eu falei tá crescendo a gente vai ter que pensar nesse bônus 4 aí em relação às próximas turmas, né? Já até no grupo do Telegram quem olhar lá tem 135 no grupo do Telegram só que a gente tem no WhatsApp um grupo dos alunos das turmas anteriores tem mais cento e poucos lá também no outro grupo tá? Então a gente já teve que fazer uma mudança né? de grupos né? lá no passado então até a sexta turma tá lá no WhatsApp e da sexta a décima segunda tá no Telegram tá? então é um bônus que não sei se a gente vai poder manter para as próximas turmas por enquanto tá mantido para a décima segunda turma tá? e é um bônus que eu particularmente acho muito interessante justamente porque faz esse network cria esse movimento dos colegas que estão pensando na mesma coisa querendo fazer a telemedicina e trocando informação isso é muito valioso tá? é tem um colega médico que ele estava acompanhando o meu canal e aí falei com ele né? que eu fiquei curioso sobre algumas coisas sobre a atuação dele é um neuropediatra né? e aí eu vi que ele estava 100% online conversei com ele trocando mensagem e a gente fez até uma live aí depois da live né? a gente ficou conversando ainda online depois né? acabou a live e aí ele falou assim pra mim poxa Drubal cara que bom que eu te achei porque assim ó antes de te achar eu fazia telemedicina e era sozinho eu não tinha com quem conversar né? ele falou aqui na ele é de Pernambuco né? lá da Grande Recife ele falou aqui na minha região quando eu comecei a fazer telemedicina em 2020 ninguém fazia telemedicina e aí eu não tinha com quem conversar eu falava será que eu tô fazendo certo? como é que eu tô fazendo? será que tá certo? tá errado? isso que é importante da gente estar com outras pessoas que façam o que a gente quer fazer ou está fazendo né? então aquela história anda com quem anda corre com quem corre né? e aí você vai estar junto num grupo que tá fazendo e vai poder trocar mais informações e isso aí vale ouro tá? hoje o produto que mais vale ouro é a informação tá? então ali dentro do grupo a gente tem informação tá? e o bônus 5 que é o módulo 8 da estratégia de posicionamento digital que vai de encontro ao que o colega aqui comentou e perguntou sobre essas questões relacionadas aí a tráfego pago posicionamento né? redes sociais como divulgar telemedicina a gente tem um módulo também tratando sobre isso tá certo? então pessoal quem ainda não se inscreveu no curso de formação telemedicina na prática até as 23 horas e 59 minutos é a última chance de entrar na 12ª turma e aproveitar todos esses bônus e principalmente o bônus da simulação de atendimento onde eu faço individual com cada aluno do curso com horário marcado né? a gente tem que agendar né? tem que agendar o horário marcado tá? então a gente faz a simulação do atendimento onde eu faço a jornada do paciente desde o agendamento como é que funciona o agendamento que mensagem que eu mando pro paciente quando ele agenda de confirmação questão dos honorários como é que eu mando mensagem falando sobre os honorários como faz as formas de pagamento e também como ele acessa essa teleconsulta como é a teleconsulta durante a teleconsulta e o pós-teleconsulta então essa jornada que eu faço essa simulação ela é muito importante ela é riquíssima tá? e eu como falei é a última turma que a gente vai deixar esse bônus disponível então aproveita entra hoje aí no curso de formação telemedicina na prática e qual a vantagem também? o curso de formação telemedicina na prática é um infoproduto é um curso você tem sete dias pra avaliação por legislação em sete dias um infoproduto se você não quer ficar com ele então manda um e-mail lá é estornado o dinheiro a gente dá uma garantia de 15 dias tá? e aí você pode também entrar, analisar e ver né? é pra você não é pra você tá? então a partir do 15º dia também né? tem a questão dos bônus também que os bônus começam a valer depois do 15º dia principalmente esse da simulação porque se a pessoa falou ah, eu acho que o curso não é pra mim no momento né? não tem por que fazer a simulação até porque eu peço que faça 75% da carga horária pra fazer a simulação afinal de contas a gente tem que ter o que conversar né? e eu sou professor e eu falo pros alunos se não estudar não tem dúvida né? então eu chego lá na aula opa, e aí? vocês estudaram o tema? ah, todo mundo estudou alguém tem dúvida? ninguém tem dúvida? ninguém tem dúvida? então não estudou então na simulação é o momento de tirar dúvida e aí o aluno que fez essas aulas cumpriu 75% vai ter sim alguma coisa que ele vai querer saber tenha dúvida e é o momento da gente aproveitar pra tirar essa dúvida tá? e toda semana eu faço lives aqui no Instagram no YouTube e você pode seguir o nosso conteúdo o canal Telemedicina na Prática faça sua inscrição compartilha com quem precisa saber disso tá bom? e muito obrigado um grande abraço e até breve